Meus irmãos, a paz de Jesus. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Parabéns pelos sete anos. Eu já vi que é uma igreja fervorosa, que eu fiquei, olha... Vocês têm que fazer uma caravana e ir lá na nossa igreja, onde eu congredo, explicar como é que funciona isso daí, porque a gente não entendeu isso aí. E um dia a gente chega lá e esses meninos cantando barbaridade, meu irmão. Que beleza. Que beleza. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O pastor Alex parece ter um coração na obra de Deus, no reino de Deus. E é por isso que a igreja segue crescendo, segue avante. E eu fico contente quando eu conheço uma igreja que honra a palavra de Deus e o pastor, a liderança, é envolvida com a obra de Deus. Eu estou muito contente por conhecer vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, por favor. Versículos 28 e 29. Eu vou ler dois versículos e veja bem. 28 e 29. Dois versículos e espero meditar nessa palavra com vocês. Amém, irmãos? Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Diz assim o texto. Palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Amém. Hoje, bom, eu já vou falar o seguinte para vocês, eu não sou um pregador fervoroso igual o pastor Alex. Entendeu? Eu vou aqui com muita dificuldade, aqui devagarinho, não tenho a mesma, né, essa mesma presença assim dele, então eu vou precisar de contar com a atenção dos irmãos. Mas eu vou começar fazendo um pedido, mantenha a Bíblia aberta nesse texto, nesse texto. Provavelmente a gente não vai ler nenhum versículo fora desse texto. E eu queria a atenção de vocês. Hoje existe a necessidade de falarmos a respeito da teologia da pregação. Significa, por que existe pregação? Por que vocês saíram da casa de vocês e vieram a um lugar para ouvir uma palavra? E a resposta é simples, existe pregação porque existe palavra de Deus. Sem palavra de Deus não existe pregação. Por isso, a primeira coisa que um pregador deve fazer é abrir o texto bíblico. É abrir o texto bíblico e ler o texto bíblico. Se você vai pregar em algum lugar, se você vai ser convidada, convidada para falar num lar, em algum lugar, num evento, comece abrindo o texto bíblico. Se você vai trazer uma palavra, abra a Bíblia e leia o texto. E, em segundo lugar, o pregador precisa explicar o texto. Explicar o que está escrito no texto. Explique o que aquele texto quer dizer, mostre por que aquela informação é importante, traga a pessoa para dentro do texto. Vou tentar fazer isso com vocês hoje. Eu cumprimentei vocês e, em mais ou menos dois minutos, eu disse, abra o texto. Vamos para o texto e deixe o texto aberto. Por quê? Porque a mensagem que eu vou pregar agora não é minha. A palavra que eu vou trazer agora não tem nada a ver comigo. É de Deus. É de Deus. Por isso, a primeira coisa que o pregador precisa fazer é abrir o texto bíblico. Porque o texto bíblico é o que vai falar e não o pregador. Nenhum pregador tem liberdade para pregar o que ele acha, o que ele pensa. Ele até tem liberdade para divulgar sobre isso em outros lugares. Na lanchonete, na casa dele, nos debates, na reunião entre... Juntou dois ou três e, unidos em nome de Jesus, ele tem a obrigação de pregar o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer e o que Deus mandou falar. E não o que ele acha, o que ele pensa e o que ele quer falar. Por isso, nós somos escravos da palavra. O pregador não tem liberdade. Não temos liberdade. Devemos apenas abrir o texto e expor o que o texto está dizendo. E nós vamos fazer isso agora. Então, lemos o texto. Esse texto é uma fala de Jesus. Então, desse texto, de dois versículos, é que nós vamos aprender essa noite. E, se Deus quiser, esse texto vai falar com você, comigo. Se você está em busca de palavra, abre o teu coração. Essa é a nossa oração. Então, desse texto, nós vamos aprender o que Jesus Cristo quer dizer. Logo, ler o texto significa que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando. E o pregador aqui é só um instrumento para ajudar a entender as palavras de Jesus. Então, vamos ao texto. Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Então, mais sobre vós o meu julgo, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Esse texto apresenta um convite, vinde a mim. Uma promessa. Eu vos aliviarei. E um método. Um método. Como é que eu vou aliviar vocês? Está no texto. Por isso eu disse, deixa o texto aberto. Pode deixar aqui também, se puder deixar aqui na tela. Deixa o texto aberto aí. Qual é o convite? Lendo o texto, qual é o convite? Não, 29, 28, 11, 28. Qual é o convite, igreja? Responde para mim, lendo o texto. Vinde a mim. Esse é o convite. Venham. Venham. Agora, por favor, esqueça todo o restante. Jesus Cristo está fazendo um convite aqui. Faz sentido? Jesus Cristo está chamando pessoas para virem até ele. A próxima pergunta que a gente tem do texto é, para quem é esse convite? Diz. Exato. É para discípulos? É para não-crentes? É para judeu? É para grego? É para fariseu? É para passar do seu? É para quem? O texto responde. Para qualquer pessoa que estiver cansada e oprimida. Outra versão. Cansada e sobrecarregada. Não importa se é discípulo ou se é ímpio. Não importa se é pastor ou se é um bêbado. Não importa se é presbítero ou se é um drogado. Não importa se é um jovem, um adolescente ou um velho. Não importa se é judeu ou grego. Não importa se é rico ou pobre. Não importa se é bonito ou feio. Se é homem ou mulher. O convite é para quem está cansado. O convite é para quem está sobrecarregado. O convite é para quem está oprimido. Quando a gente pensa cansado e oprimido, vamos pensar cansado. É um sinônimo de cansado. Aflito. Desesperado, estressado, a palavra do momento. Cansado. Tudo bem? Estressado, combina, né? Estressado. Fadigado. Esgotado. Que não aguenta mais alguma situação. A gente está analisando primeiro o convite para quem é. O texto é um convite para quem é. Não tem esse negócio de, ah, esse texto é para quem não é crente. Não é isso que o texto diz. O texto é um convite de Jesus para quem está cansado. Oprimido. O que significa oprimido? Você sente uma pressão. Uma opressão na alma. Você se sente mal espiritualmente. Você é uma pessoa oprimida. Sente que o inimigo quer agir através de você. É uma pessoa opressa. Você se sente mal. Age errado. Quando vê, já falou. E quando falou, já estragou tudo. Oprimido. O que isso significa? Se tudo está dando errado para você. Se você olha para as pessoas e percebe que para elas está tudo bem, mas para você não. Mesmo você sendo crente, por exemplo. Se você olha e pensa, Puxa, como parece que Deus prospera as pessoas, mas para mim está difícil. Para mim é complicado. Para mim é tudo devagar. Se lá dentro de você, lá dentro. Não estou falando que você posta isso nem nada. Mas se lá dentro de você existe um pensamento do tipo, como as pessoas em volta de mim são bonitas e eu feia. Como as pessoas em volta de mim são felizes e eu triste. Se você não consegue dormir como todo mundo. Se eu estou falando aqui para alguém que não consegue dormir direito. Se você não consegue ficar mais de três, quatro dias, uma semana sem chorar. E se você chora e nem sabe porquê. Se você vive uma vida emocionalmente instável. Você fica cansado. Você fica cansado. Isso cansa. Você fica oprimido. Você fica desestabilizada. Você fica chateada. E você fica pensando. Chega a pensar. Por que eu nasci? Do ano passado para cá nós tivemos os maiores índices, historicamente falando, de suicídios entre irmãos. Entre crentes. Pastores. E você fica pensando. Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Por que Deus é Deus para os outros, mas não é para mim? Por que a minha irmã dá certo e eu não? Por que fulano chegou da igreja depois de mim? E parece que entrou no eixo as coisas. Por que não dá certo? Por que Deus não gosta de mim? Por que parece que Deus gosta mais dos outros do que de mim? Porque tem irmão que agora já está líder aí na igreja e eu estou aqui marcando o passo. Por que parece que outros são preferidos de Deus, da igreja? Por que eu vivo? Por que Deus não me leva? Por favor, não levante a mão. Mas eu acho, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, eu creio que alguém aqui tem ou tem tido ou já teve pensamentos assim. Porque senão Deus não colocaria essa palavra para trazer para você. Se você tem algum pensamento assim ou próximo disso, então você está cansado, sobrecarregada. E se você está cansado, e se você está cansado, e se você está agoniado, e se você está perturbado, chateado, magoado. Então, então, então esse convite de Jesus é para alguém como você. É para uma pessoa que vive o que você está vivendo, exatamente. E Jesus está fazendo um convite para você. E por mais que você seja crente, pastor, não tem problema. Jesus Cristo está fazendo um convite para você. E o convite para você de Jesus é o seguinte. Vem a mim. Vem comigo. Vem até mim. Não até uma igreja evangélica. Vem até mim. Não até uma teologia cristã. Vem a mim. Vem a mim. Você está cansado? Quando o pregador estava falando isso, isso, isso. Você sentiu que é para você? Você está sobrecarregada? Você ri na igreja, mas chora por dentro? Você está fadigado? Você está desestruturada? Você não tem autoestima? Você não sabe o que faz com a tua vida? Vem a mim. Vem a mim. Esse é o convite de Cristo. E eu disse que esse texto tem um convite, uma promessa e um método. E a gente está falando só do convite. Agora, qual é a promessa? Veja o texto. Vem a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras palavras, vem a mim, e você que está cansada, eu vou fazer você descansar. Vem a mim, que você vai encontrar descanso. É alívio. E você vai dizer, ufa, era isso que eu precisava. Vem a mim, que eu vou aliviar você. Você vai parar de viver aflito. Você vai parar de viver com o coração sobressaltado. Você vai descansar. Você vai parar de viver estressado. E a próxima pergunta é, como? Como é que o senhor vai fazer isso? Porque eu sou da igreja. E mesmo assim, eu sou cansada e oprimida. Porque eu sou crente. E mesmo assim, eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu ajudo na igreja. Eu vi que vocês fizeram um maior trampo aqui. Que lindo. Está linda a igreja. E eu ajudei. Eu passei. Mas Deus sabe como está aqui dentro, pastor. Só Deus sabe como está lá dentro. E Jesus está dizendo, então vem a mim. Que eu vou tirar o peso que você vive na alma. E eu vou aliviar você. E você vai finalmente descansar. E você vai dizer, ufa, era isso que eu precisava. E a próxima pergunta é, como é que Jesus faz isso? Bom, está no texto. Vamos para frente. Eu vos aliviarei. Aí o próximo versículo. Tomai sobre vós o meu? Jugo. O meu? Jugo. Olha lá no texto. Não é julgo, com L no meio. Não é verbo julgar. É julgo. Julgo. Julgo é uma coisa. Julgo é outra coisa. Julgo é de julgar. É verbo. Julgo é uma coisa que não tem nada a ver. E agora a gente vai entrar no método. A gente viu que é um convite. Para quem é o convite? O que é o convite? O que é que ele vai fazer? E na sequência, ele fala de um método. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Como? Toma sobre vós o meu? Julgo. Qual o método que ele vai usar? E essa é a parte onde começa a ficar interessante. Porque a gente pensa, você pode pensar assim, se você está cansada, se você está sobrecarregada, se você não consegue caminhar bem, você precisa de leveza, você precisa de alívio, você precisa de folga, você precisa de férias, você precisa de... Mas o que Jesus disse que vai fazer? Leia. Tomai sobre vós o meu? Julgo. E aprendem de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sabe qual é o método que Jesus decide fazer para aliviar os cansados e sobrecarregados? Ele coloca um julgo na pessoa. E sabe o que é um julgo? Eu sou matogrossense. Eu sei o que é julgo. Quem é que sabe o que é julgo? Julgo. Quem sabe? Alguém quer levantar a mão para falar? Chuta. Então deixa eu explicar para você o que é um julgo. Um julgo é uma madeira desse tamanho. Uma madeira com duas covas, uma em cada lado, que o pessoal coloca no cangote de dois bois para que eles pudessem arar a terra em dupla. Então tem um boi aqui, um boi aqui, e aí coloca em cima deles aquela madeira que faz a curva bem no cangote aqui do boi, e essa madeira que vai no cangote é o julgo. É o julgo. Que prende um ao outro para que eles possam puxar o arado e que vai abrindo... Naquela época não tinha máquina. Então os dois bois vão puxando um ferro pesado, o cara guiando o ferro lá atrás, tocando o boi, e ele vai abrindo um rego na terra, assim, sulcos na terra, revirando a terra para poder vir, para que o semeador viesse semeando. Daí, por exemplo, é a palavra julgo desigual. Não vos ponhas no julgo desigual com o infiel. Então se o crente e o ímpio, aí vai casar, vai ficar os dois no mesmo julgo pela vida, não vai dar certo. É o que Paulo fala. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, a maneira que Jesus vai aliviar a gente é colocando um julgo nas costas da gente. É o que ele está falando aí. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Agora vamos lá. Se você estiver comigo aqui, geralmente, nessa dupla de boi que puxa o arado através do julgo, daí vem conjugado, juntos no mesmo julgo, geralmente é um touro, velho um boi, já velho, experiente, acostumado, acostumado a arar, acostumado a orar a terra, que sabe o caminho, que sabe a atuada, que sabe a velocidade, que sabe a hora que começa, que sabe a hora que termina, a hora que vira, a hora que para. E do lado dele, o agricultor lá, ele coloca um touro jovem, um boi novo, que o boi novo, quando ele entra no julgo, ele se contorce todo, porque ele não gostou da ideia, porque ele é um boi novo, então ele não quer saber de ficar preso ali, andando, arando e tal, tudo mais. Então, o touro velho, começa a puxar, estou me fazendo entender? o touro velho, começa a puxar, para mostrar para o touro adolescente, o boi novo, como é que se faz para arar direitinho, e o touro jovem, como ele nunca arou, ele tenta tirar o pescoço, mas não dá, está amarrado, ele tenta se livrar, ele luta, ele esperneia, ele dá coice, ele se contorce, ele tenta fugir, e nisso, ele vai se machucando aqui, ele vai machucando, ele empaca, ele não quer ir, e aí o touro velho, vai puxando ele, não, venha por aqui, e o touro jovem, porque a juventude é muito impetuosa, e aí ele fica bravo, e ele se contorce, ele sofre muito, ele berra, ele faz barulho, não, dá muito trabalho, dá muito trabalho, mas depois, de lutar, uma semana, duas semanas, um mês, de lutar, e lutar, e lutar, finalmente ele se rende, e ele vê que não adianta, e aí ele passa a arar direitinho, olhando para o touro velho, estou me fazendo entender? Pois é, Jesus Cristo, que é um mestre, toma essa figura do campo, falando com seus discípulos, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, se você está cansado, se nada dá certo para você, se você não consegue dormir a noite, se você sofre, por conta da sua natureza, se você sofre, por conta do seu pecado, se você está mal espiritualmente, se você fica agitado, se você fica lutando, e se contorcendo na vida, se você não consegue aceitar as realidades, eu vou te falar qual é o meu plano, eu vou fazer você descansar, e aí você pergunta, mas como Jesus? Como é que o senhor vai me fazer descansar? E ele diz, eu vou te trazer para o meu jugo, eu vou te trazer para o meu jugo, e aí você pergunta, para que o senhor vai fazer isso? e ele responde, para que você fique amarrado junto comigo, e não se afaste de mim, porque sem o jugo, você vem e você vai embora, você vem, anda um pouquinho comigo, gosta um pouquinho, depois fica chateado, vai embora, e aí você sofre, você vem quando quer, você vai quando quer, e assim a situação nunca se resolve, você nunca pega a manha, e você nunca pega o jeito, então na verdade é que você é duro de coração, na verdade você está cansado e oprimido, porque você precisa ser domado, você precisa ser amansado, você precisa olhar para mim, o tempo todo está amarrado comigo, e caminhar um passo, e olha para mim, olha como faz, caminha outro passo, olha para mim, vê como faz, porque eu já sei arar, eu já sei andar do jeito certo, e você ainda não sabe, e só tem um jeito para fazer você descansar, eu vou trazer você para o meu jugo, e você vai amarrado junto comigo, você vai caminhar, e o meu plano é o seguinte, eu te amarro do meu lado, e você vai aprender como é que se caminha na vida, como é que anda, como é que age, como é que reage, então aceite o meu jugo, e caminhe comigo, porque você vai aprender a arar do jeito que deve ser, não do jeito que você acha que tem que ser, eu preciso colocar você no meu jugo, porque você precisa aprender, senão não vai dar certo, aprender o que pastor? vamos para o texto, e aprendei de mim, porque eu sou manso, e humilde de coração, e quando você aprender, a ser manso e humilde, você vai encontrar o descanso, que você tanto precisa, quando você aprender, a ser manso e humilde de coração, você vai encontrar o descanso para a sua alma, resumo, o problema desse povo que está aflito, desesperado, desestabilizado, querendo separar, querendo acabar com o casamento, querendo se matar, querendo matar alguém, estressado, nervoso, chateado, xinga a mulher, sendo crente, o problema, Jesus Cristo que disse isso, é que eles não são mansos, ou não são humildes, ou não são nenhum dos dois, por isso vem problemas, por isso vivemos problemas, pensa, uma pessoa que não é mansa, ela é o que? me ajuda, brava, o que mais? agressiva, nervosa, cabe, uma pessoa que não é mansa, ela é nervosa, nervosa, o que mais? ignorante, o que mais? furiosa, estupim curto, estúpido, o que mais? bruto, tudo bem? está combinando com isso? ok, uma pessoa que não é humilde, ela é o que? orgulhosa, o que mais? soberba, cabe aqui, o que mais? arrogante, egoísta, prepotente, só ele tem razão, tem que ser do jeito dela, senão ela vai embora, tem que ser do jeito dela, senão não conversa mais com ele, se não for do jeito que ela, se ele atrasar um minuto, aí ela já vira a cara, tem que ser, ou seja, presta atenção, Jesus Cristo que está falando isso, não sou eu, por que você não é manso, nem humilde, se mete em problemas, se mete em problemas, e por que se mete em problemas, por não ser manso e humilde, fica cansado e oprimido, e Jesus Cristo está dizendo o seguinte, se você está cansado e oprimido, se você está sofrendo na vida, venha a mim, que eu vou aliviar você, colocando você no meu jugo, você vai aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e se você aprender direitinho, você vai encontrar descanso, para a sua alma, aleluia, do contrário disso, você se desgasta, você se estressa, você vive insatisfeito, você vive se comparando, ah, ele é mais bonito, ah, ele é mais bonito, ah, o carro dele é melhor, ah, o fulano prega melhor, o outro e tal, achando que a vida não há lugar para você, que tudo dá certo para os outros, mas não para você, tudo isso, todas essas reclamações, de novo, volta lá no comecinho da palavra, quem está falando isso, não sou eu, é Jesus Cristo, eu só estou tentando fazer, a gente entender o que ele disse, quem disse isso é Jesus, ninguém gosta de mim, não dá certo para os outros, mas não dá para mim, tudo isso, porque você, desculpa a sinceridade, não é humilde, nem manso, é isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus Cristo está dizendo, e essa descrição de Cristo, combina perfeitamente, com o comportamento, os estudiosos do comportamento, dizem, que 99% dos problemas, que você enfrenta na vida, tem a ver com a sua natureza, com o seu caráter, com o seu temperamento, com o seu jeito de ser, com os seus sentimentos, com a sua vontade, com as suas decisões, com a sua ação, como você age, ou com a sua reação, em como você reage, é por isso que nos últimos anos, antigamente, a pessoa, existia uma forma de medir, a capacidade das pessoas, é um negócio chamado QI, o coeficiente de inteligência, então existe uma pontuação de QI, o QI dele é tanto, é 70, então é muito, hoje, quase não se fala mais, do coeficiente de inteligência, o que está em voga hoje, é a tal da inteligência emocional, a inteligência emocional é o seguinte, você é um RH de uma empresa, e você tem duas pessoas fazendo a prova, e pela prova, você percebe, que um tem uma capacidade intelectual, gigantesca, mas ele é grosso, ele é prepotente, se não for do jeito dele, não dá, o outro, tem a metade da capacidade dele, mas ele é gente boa, ele é legal, ele quer aprender, ele quer ajudar, quem você acha que o patrão vai contratar, o chato ou o legal? o legal, por quê? Porque o patrão está dizendo, não, eu quero uma engrenagem que entra na firma, e contribua, e não uma dor de cabeça, só porque o cara estudou em Harvard, aí eu trago uma dor de cabeça, eu vou acabar com a empresa, por ter contratado um cara top, estou me fazendo entender? Então veja, isso significa que se uma pessoa tem um QI alto, mas age feito um idiota, a outra nem tem o QI muito elevado, mas sabe tratar as pessoas, as empresas hoje preferem o segundo, enquanto os gêneros vão ficando cada vez mais solitários, natureza, temperamento, caráter, mentalidade, sentimento, estado psicológico, se 99% dos nossos problemas se originam na nossa natureza, no nosso jeitão de ser, quer dizer, que se a sua natureza for alterada por Cristo, 99% dos seus problemas vão embora, e aí sobra 1% e tudo bem, dá para administrar, então veja bem, se a gente aprender hoje, o que é ser manso e humilde, então a pregação do evangelho vai funcionar, se nós aprendermos a sermos mansos e humildes com Jesus, tudo está resolvido a nossa volta, relacionamento com o chefe, relacionamento com o empregado, expectativa do sogro e da sogra, o marido, a mulher, os filhos, os amigos, os vícios, as tendências, as manias, tudo vai, tudo estaria resolvido, caso sua natureza mudasse, vou dar um exemplo, Jesus está dividindo o problema, de toda a humanidade em dois, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você não é feliz, você não é realizado, realizado, por um ou outro motivo, tem que ser manso e tem que ser humilde, se você não for os dois, se mete em problemas, é como aquele boi, jovem, que entra esperneando, tem que ser do jeito dele, Jesus está dizendo não, Jesus no exemplo, ele é o boi velho, e ele está dizendo o seguinte, você quer descansar? vem para o meu jugo, e olha para mim, olha como faz, eu vou mostrar para você, como é que anda, eu vou mostrar para você, como é que carrega o peso, eu vou mostrar para você, como é que deve agir, é isso que ele está falando, vamos falar de humildade, cinco minutos, depois a gente fala de, de mansidão, mas pastor, o meu problema não é, o meu problema não é nada de natureza, esses dias eu fui aconselhar uma irmã, e a minha irmã, a nossa igreja, eu sou pastor de duas igrejas, em duas cidades diferentes, uma em São Paulo tem Campinas, e esse se passou na nossa igreja de Campinas, e aí, o pastor, a irmã líder do ministério feminino, falou pastor, tem uma situação assim, assim, eu queria a sua atenção, eu sentamos, uma irmã estava lá endividada, normal, situação difícil para todo mundo, e precisava fazer uma vaquinha, para ajudar a pagar o cartão de crédito da irmã, porque era muito alto, e o negócio de cartão de crédito, vai, meu Deus, vai triplicando, e quadruplicando, e só Deus para ter misericórdia, e aí, ela falou, eu queria a sua autorização, para fazer isso, com várias irmãs, já juntar, sei lá, 50 irmãs, já resolve, aí eu falei, tá bom, mas eu quero falar com a irmã primeiro, aí ela veio, eu falei, irmã, a senhora ouviu a pregação, eu tinha falado sobre natureza, eu falei, esse é o problema da irmã, ela falou, não, pastor misericórdia, meu problema não é caráter, meu problema não é natureza, o meu problema é dinheiro, é financeiro, é financeiro, eu estou devendo, porque tem aí a pandemia, e eu, fiquei devendo, e aí eu, para eu pagar, eu peguei o dinheiro emprestado com a irmã fulana, eu falei, irmã, me empresta tantos mil reais, porque eu vou pagar, e tal, e aí eu não consegui pagar o cartão, aí eu fiquei devendo o cartão, e a irmã, aí eu fui para o outro irmão fulano, sabe o pastor fulano, aí eu falei para ele, pastor, me empresta tanto, não sei o que, agora eu estou devendo para a irmã, para o pastor e para o cartão, então veja, mas o meu problema não é caráter, porque se eu não tivesse caráter, ninguém ia me emprestar, mas eu sou aqui da igreja, eu falei, bom, isso é o que você pensa, mas o problema real, é a sua natureza, e esse irmão, essa, esse irmão, é o problema real, nosso, pensa assim, hoje vocês estão todo mundo de uniforme, de camiseta, legal, cadê a minha? Eu queria ter uma dessa aí, tem de adulto? se tiver, eu quero, aí, você abre o guarda-roupa, para vir a festa da igreja, aí você vai lá, tem, tem um monte de peça, e você, fica olhando assim, para o guarda-roupa, passa um, passa outro, passa um, tira um, olha, olha para você, não, aí passa outro, passa outro, olha, esse aqui vai, e tal, e aí o marido chega e fala, por que você está demorando aí? aí você diz assim, porque eu não tenho roupa, eu não tenho roupa, aí, eu pergunto para você, peraí, aqui nós estamos falando da humildade, depois vamos falar da mansidão, aí você fala assim, não, pastor, é que eu estou sem roupa, sem sapato, tal, e, aí eu falo, tá bom, amada, querida, irmã, e aqueles 40 vestidos, que tem dentro do seu guarda-roupa, aí você diz assim, não, pastor, e aquele vestido que você pegou, assim, quase foi, aí você fala, não, pastor, mas aí, já me viram com essa roupa, eu já fui vista, lá na igreja, com essa mesma roupa, aí você fala, já te viram, você, irmão, já foi vista com aquela roupa, e por causa disso, agora, não quer colocar no outro domingo, a mesma roupa, que foi domingo passado, eu estou com essa calça aqui, acho que eu sei o ano inteiro, eu sou um cara muito esquisito, nesse daí, entendeu, a minha mulher que tem que falar, tira essa roupa, aí, essa calça, porque já apoio, e tal, ah, então já te viro, e isso é um problema, isso é um problema, por que é um problema, não, pastor, porque aí, vão pensar, que eu só tenho essa, porque eu tenho meu orgulho, ah, então, é o orgulho, então, o que você faz, não, eu sei como resolver esse problema, eu estou aqui no Parque Novo Mundo, vou no Braz, porque o Braz, porque o Braz, porque é o seguinte, aqui a gente tem, para as mulheres, tem o Braz, tem a Luz ali, a José Paulino, para viver, aí, a pessoa, e o Braz melhorou, meu irmão, antigamente o Braz era zoado, mas agora não, tem umas lojas boas no Braz, e aí você fala, não, eu vou no Braz, e aí você vê, você não tem o dinheiro, mas você vai no Braz, aí você chega lá no Braz, e aí, está na promoção da Black Friday, aí você vê o vestido, que é, só faltava estar a sua cara na boneca lá estampada, você fala, meu, esse vestido aqui é para mim, é o meu número, é a minha cara, aí você, e eles colocam na vitrine e tal, e aí promoção, eu não sei os preços, eu não tenho nem noção do preço, então, se for muito barato, ou muito caro, não me leve em conta, o preço aqui não tem nada a ver, aí está lá o vestido de, sei lá, eu não sei mesmo, de 400 reais, por, 79, e se você levar 3, os 3 ficam 200 reais, de 400 por 3, vestido por 200, deve ter esse tipo de coisa no Braz ainda, eu já vi alguma coisa assim, os preços não importam, os números, aí, você fala assim, o tuco é seu marido, fala assim, tem que comprar, olha esse, olha esse pano, olha esse vestido, é com esse, é com essa roupa, que eu preciso estar na igreja no domingo, e aí, só que você esquece de uma coisa, não tem os 200, nem os 79, aí, aí você fala assim, aí ele fala, mas a gente tem dinheiro, eu falo, não, Max, eu tenho um cartão, que é da minha irmã, porque o meu já estourou, que eu falei para a minha irmã, se me empresta o cartão, que eu vou no Braz, e aí você fala assim, dá para parcelar? E a mulher fala assim, em quantas vezes a senhora quiser, e você fala assim, então é de Deus, meu irmão, então está beleza, é isso, e aí você se empipina toda, e pede o dinheiro emprestado, para pagar o cartão da irmã, e a sua irmã já não quer mais te chamar, para ir no Natal, porque grande é a fúria do inimigo, você está entendendo? E aí depois o pastor chega e fala, meu irmão, abre o jogo, aí você fala, não, pastor, meu problema não é caráter, meu problema não é natureza, meu problema é financeiro, as contas não fecham no fim do mês, meu irmão, a dívida, a dívida, ela é resultado do problema, mas o problema é a gente, eu não consigo dormir a noite, porque tem um cheque aí para cair, tá, o cheque não é o problema, o cheque sozinho não se assina e se preenche, é você que assina, é você que preenche, é você que pede o cartão emprestado, é você que se mete em problema, e o que Jesus Cristo está dizendo, se eu deixar você solta, vai ser uma dor de cabeça, não, vamos fazer o seguinte, você quer descansar? vem a mim, e eu vou aliviar você, mas para isso, eu tenho que amarrar você do meu lado, porque você é um perigo, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, porque amarrado comigo no mesmo julgo, você não vai lá no Braz, fazer a dívida, se você não tem o dinheiro, você vai pensar, você vai orar, a dívida é o resultado do problema, mas o problema é você irmãos, o problema de querer aparentar o que você não é, o desejo de que os outros enxerguem, uma coisa que você não é, e por causa disso, você perde o sono, você perde a paz, você perde a amizade, e Jesus está dizendo, não, você é um boi jovem, que só bate a cabeça, e só dá a cabeçada, e só se machuca, eu vou amarrar você comigo, e você vai andar junto comigo o tempo todo, e você vai aprender, a ser manso e humilde de coração, e quando você aprender, você vai descansar, você vai parar de falar bobeira, fazer bobagem, e você vai descansar, vamos dar um exemplo de mansidão, Jesus está dizendo, o problema dessa humanidade, que está cansada e oprimida, é porque eles não são humildes, e não são mansos, então, você está endividado, é porque você não é humilde, se você fosse humilde, não estava endividado, olha, a maioria das pessoas, que estão endividadas, e não dormem a noite, se vender as coisas, metade das coisas que tem, paga toda a conta, mas não quer vender, eu vou pegar ônibus, eu vou, então, fica sem dormir, e fica de carro, mas não dorme, mansos, você está casado, faz tempo, e toda vez, que acontece um desentendimento, é o mesmo estresse, e conforme o tempo vai passando, quanto mais o tempo vai passando, as brigas, são pelos motivos, mais bobos, e idiotas, se você parar, e contar para uma pessoa, em sã consciência, é até uma piada, eu briguei, porque, ela falou assim para mim, e eu não levo desaforo para casa, porque que me conhece, eu sou crente, mas não sou besta, porque, tudo tem hora, e tal, e você quer provar para ela, que você está certo, e nisso que você vai provar para ela, que você está certo, você aumenta o tom de voz, e como ela também aumenta o tom de voz dela, porque ela também não é mansa, você dá um tapa na mesa, porque você entende, que isso vai fazer a pessoa te ouvir, e aí você se descontrola, e ofende a pessoa que você ama, e fala palavras, que não dá para falar aqui no púlpito, e xinga, mesmo sendo crente, e briga, mesmo sendo obreiro, e a discussão termina pior do que antes de começar, e aí no outro dia, você vai dormir na noite, você vai dormir no sofá, mas o pastor não sabe, que você anda dormindo no quarto do filho, e por que você está dormindo no quarto do filho? Porque não é manso, porque não leva desaforo para casa, porque comigo é assim, eu sou, sei lá de onde, do norte, porque eu sou não sei o que, porque meu pai é isso, porque mesmo quando eu não era crente, não sei o que lá, porque a última palavra, a última palavra, a última, a última tem que ser sua, nem que seja um, que idiota, ninguém pode, se chamar ele para almoçar, de um jeito diferente, ele já não gosta, fulano vem almoçar, está para comentar na mesa, não, ninguém me chama, eu que vou, que idiota, e aí você se descontrola, dias atrás eu estava cansado, porque eu trabalho demais, demais, eu trabalho muito, e tem a igreja, aí tem a outra igreja, aí eu falei, meu Deus, aí eu tinha um dia, do nada, pastor, tem um gabinete para atender, porque o inimigo está lá, furioso, é um casal da igreja, está bom, para encurtar bem a conversa, começamos o atendimento, o culto termina às nove e meia, começamos umas dez horas da noite, o atendimento, eram umas duas e meia da manhã, meus filhos no carro dormindo, pai, vamos embora, amanhã tem que cuidar cedo, e eu em Campinas, e eu moro em Jundiaí, aí eu falei, bom, o cara tinha xingado a mulher, eu estava já, cansado, de estar ali, e sabe, quando você fala uma coisa para ele, não pastor, eu sei, mas essa mulher, ela não sei o que, não pastor, eu sei, mas você não conhece ele, na sua frente é uma coisa, mas quando você virar as costas, eu falei, irmão, ela estava muito machucada, porque ele xingou ela de palavrão, crente, obreiro, irmão, falei para ele assim, olha bem para a tua mulher, ele tinha xingado ela de três palavrões, e ela estava magoada, na alma com aquilo, o assunto, nem era mais importante, a briga geralmente é por bobagem, então não era nada, mas ela estava muito machucada, porque ele xingou ela, e ele estava dizendo, não, eu xinguei, mas também pastor, vê se pode, uma mulher faz isso, enfim, para encurtar a conversa, eu falei, olha para ela, e eu xinguei, eu falei as três palavras, eu falei, olha para ela, não olha para mim, eu fico olhando para ela, e ela olhando para o senhor, a sua esposa, ela é isso, e isso, e isso, aí, parece, eu percebi, que aquelas três palavras, faladas por mim, ficou pesado, na situação, eu não vou falar nenhuma das palavras aqui, eu falei, a sua esposa é uma isso, o senhor sabe o que quem é isso faz? para viver, a sua esposa é isso, aí ele ficou assim, eu falei, você sabe o que uma pessoa que é isso faz? sei, o que faz? aí ele falou, eu falei, a sua esposa faz isso? a sua mulher é isso, 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 aí ele baixou a cabeça, falou assim, não pastor, não é, pelo amor de Deus, minha mulher não é isso, eu falei, então fica claro aqui, que o irmão falou isso, só para machucar a sua esposa, e sem nenhum outro tipo de razão, aí ele ficou murcho, eu falei, então o senhor toma vergonha na sua cara, e peça perdão para a tua mulher, ou é o fim do seu casamento? humilde e manso, nós precisamos aprender a ser mansos e humildes, senão quando é que isso vai acabar? e essa, segundo Jesus Cristo, é a chave para uma vida plena em Deus, Jesus Cristo que disse, e quem é Jesus? Deus, Deus, quando nós saímos das mãos de Deus, o nosso caráter era manso e humilde, você já viu Adão e Eva brigando, antes de romper com Deus? discutindo por algum motivo? a Eva dizendo, não, porque você é uma pessoa, não, não tem, porque eles eram perfeitos em Deus, e nós temos o ditado, que quando um não quer, dois não brigam, quer dizer, para ter briga, tem que ter, duas pessoas que não são humildes nem mansas, Adão e Eva começaram a se desajustar, depois do pecado, porque a nossa natureza é assim agora, veja as crianças, eu já tenho que parar, daqui a pouquinho, veja as crianças, aqui um exemplo, imagina que aqui, tenha, um bolo, seis pedaços de bolo, de cenoura, com chocolate, bom, e em volta aqui, tenha, cinco crianças, quantos pedaços de bolo? seis, quantos crianças? sobra? um, o que as crianças vão fazer? elas vão comer o pedaço, desesperadamente, porque quem comer primeiro, pode pegar o outro, não é? não, é ou não é? e a criança vai, então, então, já pega a mão, ali e tal, essa natureza, que é a falta de humildade, essa natureza, é a natureza da queda, aí a gente cresce, e a gente tem a mesma natureza, só que a gente disfarça, deixa os seis pedaços aqui, troca as crianças, coloca seis marmanjos, cinco marmanjos, quantos pedaços de bolo? quantos marmanjos? aí o que a gente faz? a gente come devagar, é, a gente come devagar, é, você viu aí, a política, a eleição, o bolo, o, mas ele quer aquele bolo, e aí, esse calor, e o, e o Trump, e sei lá mais quem, e nisso, no pires, vão comer ele devagarinho, raspando, deixando aquela última parte de chocolate, por último e tal, e aí sobra o pedaço, e aí, um fala assim para o outro, pode pegar, aí o outro diz, não, eu estou satisfeito, aí pega você, e o outro fala, não, eu estou aí no regime, não tinha nem que ter comido esse, aí o outro fala, não, eu vou falar o que eles estão pensando, esses cinco, eles estão pensando assim, tá, e por que não some logo todo mundo daqui, e fica só eu, ok, e esse bolo, você está entendendo? por que que não desaparece todo mundo, e eu como esse último pedaço, então veja, o que falta para nós, é isso, e a nossa natureza, a nossa natureza, é a natureza alterada no pecado, e se a gente der vazão, a nossa natureza, quando nós fomos, quando a gente está afastado de Deus, nós somos desfigurados pelo pecado, olha aqui para mim, eu sei que a minha pregação é chata, mas vocês estão entendendo? e aí eu prometo terminar rápido, quando você está afastado de Deus, você é desfigurado pelo pecado, e agimos como pessoas que não conhecem Deus, palavrões, às vezes dentro de casa, às vezes dentro de casa, ofensas, gratuitas, às vezes há pessoas que amamos, às vezes há pessoas que amamos, brutalidade, que causa maior distanciamento ainda, maior dor, marcas profundas, ciúmes, inveja, ódio, vingança, orgulho, eu te odeio, maldita hora, que eu não sei o que, eu me arrependi, de ter te conhecido, de ter casado, e por que você age como um idiota, de vez em quando? porque nós agimos fora do padrão de Deus, de vez em quando? por causa da nossa natureza, porque estamos longe demais de Jesus, e longe de Jesus, nós somos aquele touro jovem, longe de Jesus, nós somos aquele touro que fica esperneando, e longe de Jesus, a gente só faz besteira, e longe de Cristo, eu não estou falando longe da igreja, às vezes você está dentro da igreja, mas longe de Cristo, e longe de Cristo, a gente não sabe como agir direito, nos momentos de pressão, e longe do julgo de Jesus, a gente não sabe como agir, nem como reagir, a gente não tem referência, por isso Jesus está dizendo, eu vou prender você no meu julgo, porque você olha para mim, e vê como um crente deve agir, e distante de Jesus, a gente é aquele boi bravo, rebelde, sem noção, e dá uma patada, sem saber se vai doer, se não vai doer, e não é só homem que estou falando, não, mulher também, aí é vaca brava, e a verdade é que essa é a causa de estarmos sempre cansados e sobrecarregados, por isso Jesus disse, longe de mim filho, não dá certo, você está cansado e sobrecarregado, vem a mim, e eu te aliviarei, aleluia, tomem sobre vós o meu julgo, e aprendam comigo, a serem mansos e humildes, de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, eu vou concluir, contando uma história, que eu acompanhei, que eu acompanhei, eu, eu, eu era pastor, na zona leste, na cidade, na vila Nova Curuçá, perto de São Miguel Paulista, não sei se vocês conhecem, e, tinha uma irmã, que era dirigente das irmãs lá, e as irmãs cantavam todo culto, naquela época, isso que eu estou falando, em 1999, 2000, há uns 20 anos atrás, porque a minha filha, vai para 19, não tinha nascido, e aí, eu era um pastor jovem, há 20 anos atrás, e, e a irmã me ligou, à tarde, assim, quase na hora do culto, eu me preparando, e tal, e ela falou, pastor, o senhor vai estar no culto, não é tal, por exemplo, vou, se Deus quiser, ela falou, então, o senhor sabe aquele meu irmão, que é um problema? eu falei, sei, não era crente, nem nada, então, ele teve filha, e tal, ele quer apresentar a filha, ele não é crente, mas ele quer saber, se o senhor permitir, ele apresenta a menina na igreja, e eu falei para ela, puxa, pode trazer, vai ser um prazer, não tem problema, não precisa ser crente, quer apresentar a menina na igreja, em vez de batizar na igreja católica, ou coisa parecida, pode trazer, é bem-vindo, e aí, ela disse, ah, então ele vai, eu falei, eu preguei uma mensagem lá, não lembrar, mais que ele ia, eu sou muito esquecido, aí vem a irmã, que da secretária, e me deu as coisas que tinha, aí eu vi no fim da pregação, que tinha uma criança para apresentar, e lembrei que era esse caso, e aí, no fim da mensagem, antes de apresentar a criança, você prega a mensagem, para depois, no fim, apresentar o filho, a criança, no fim, eu fiz o apelo, e foi uma mensagem muito poderosa, e naquela noite, eu não lembro exatamente, mas umas 10 ou 12 pessoas, vieram a Cristo, se converter, e nisso, veio, o pai, da menina, que queria apresentar, então ele veio, não para ser crente, nem nada, ele veio para apresentar a menina, mas a palavra de Deus, falou muito com ele, e ele veio chorando, dobrou o joelho, a mulher dele, veio logo na sequência, ele veio sozinho, na verdade, depois veio a mulher, e tal, e aí, e eu não sabia, que ele era a pessoa, que ia apresentar, que ele nunca tinha ido na igreja, ele não era crente, e aí, no final de tudo, que eu chamei, a menina chama Agatha, essa menina casou, faz alguns meses, eu fui padrinho de casamento, essa menina, que eu estou falando, que eu ia apresentar, e aí eu falei, então agora, eu queria apresentar uma criança, não sei o que, aí eu me surpreendi, porque o pai e a mãe, tinham acabado de aceitar Jesus, e agora estavam apresentando a menina, mas não falei nada, apresentei a criança, fui embora, terminou o culto, quando foi segunda-feira, tinha um curso de teologia, na igreja, que eu dava aula, quando eu cheguei lá, ele estava lá na igreja, no curso, sentou lá no fundo, ficou ali, meio perdidão, fiquei na minha, quando foi na terça-feira, tinha culto, de oração, ele estava, quando foi na quarta-feira, tinha ensaio das mulheres, ele estava, quando foi na quinta-feira, tinha culto público, ele estava, quando foi na sexta, tinha ensaio do coral, ele foi, quando foi sábado, eu não lembro o que era, ele estava, aí quando foi domingo de manhã, na escola dominical, ele estava, às vezes ele vinha com a esposa, às vezes ele não, ele vinha só ele mesmo, na escola dominical, veio só ele mesmo, mas tudo bem, na escola dominical, sala aqui, uma classe ali e tal, a igreja era pequena, e aí, eu dei as aulas, tal, não sei o que, ele falou, pastor, depois eu queria conversar com o senhor, eu falei, tá bom, aí entrei dentro do gabinete, ele falou para mim, ele falou, pastor, é o seguinte, faz uma semana, que eu sou crente, agora não sei como é que fala, eu estou aqui na igreja, e eu vim, desde, eu achava que era para vir todo dia, eu vim todo dia, mas tinha dia que eram uns ensaios, uns negócios, que não era nada a ver, outros dias tinha uma palavra, outros dias não tinha, orava, outros dias não, mas eu estou começando agora, e eu estou assim, eu estou, ele começou já a chorar, ele começou a falar comigo já chorando, 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 soluçado, e eu falei, meu irmão, vamos lá, o que o irmão quer falar, ele falou assim, pastor, eu sou crente novo, só tenho um problema, pastor, eu sou ladrão, eu sou bandido, eu sou traficante, e eu sou um traficante, na época, isso é antes do PCC, e eu sou um traficante, que daqui da região, eu sou o principal, de tal bairro a tal bairro, e eu falei para ele, é, não tinha cara não, e a sua, qual que é a necessidade, de nós vamos conversar, ele falou, porque, eu tenho tantas bocas de fumo, falou, é um monte, todas são minhas, e eu tenho, eu mexo com muito dinheiro, ele é um carrão, eu mexo com muito dinheiro, só que é o seguinte, eu também devo muito dinheiro, eu pego da boca de fumo, pago pessoal, eu reponho, e tal, não sei o que, e desde domingo passado, depois daquela pregação, eu nunca mais liguei meu telefone, e eu não saí mais da minha casa, só para vir na igreja, aquele dia, eu não dormi, depois daquela pregação, que o senhor fez, e eu comecei a ler a bíblia, aquele dia, achei uma bíblia, pedi para minha mãe, ela me deu uma bíblia, a bíblia dele era católica, me deu uma bíblia, e eu comecei a ler a bíblia, aquele dia, eu estou em Isaías, e, e eu, estou desesperado, porque eu não sei o que eu faço, Deus, eu começo a chorar do nada, eu não era assim, e eu, e eu quero saber, o que que eu faço, com essas bocas de fumo, e com esse dinheiro, eu devo, não sei quantos mil, e era tipo, algumas centenas de milhares de reais, isso, mas eu tenho mais, o triplo disso para buscar, mas eu não quero buscar, e aí, eu não sei como eu faço, bom, ali iniciou a vida, com Cristo de um irmão, chamado Claudinei, e ele, ele perdeu tudo, porque não tinha mais, tal, a igreja, meses e meses, foi perdendo, e carro vende, outro carro vende, não sei o que, não sei o que lá, daqui a pouco a igreja começou a ajudar, com cesta básica, e aí, eu falei, esse cara tem que ficar perto, aí eu ia pregar, levava ele nos eventos, que eu, tipo hoje, eu estou aqui, se fosse aquela época, ele ia estar aqui comigo, sentado, porque eu te passo, sua casa te busca, você vai comigo, e aí, ele andava comigo o dia inteiro, para onde fosse, tudo mais, um dia, eu estava em casa, acabei de chegar, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisa, acabei de chegar, e ele chegou lá em casa, sem avisar, sem nada, desnorteado, sentou e começou a chorar, começou a chorar, eu falei, Ney, eu vou chamar o apelido dele, eu falei, o que foi meu irmão? ele tinha mais ou menos uns, uns 20 dias de crente, 30, e ele falou, pastor, eu bati na celeia, celeia a mulher dele, eu bati na celeia, o que? eu bati, como é, bateu, bateu, o que você fez? eu falei, eu dei um tapa nela, que ela voou, e tal, eu falei, mas por que você fez isso? não, porque, ela não é, ela não é firme na igreja, e ela estava, ela, ele que se converteu primeiro, na verdade, hoje eles são uma benção, mas, ela até é cantora, mas ela, mas ela não era ainda firme, e aí, ela, ela fica com essas roupas, que eu não concordo, que não sei, ele virou a cabeça, assim, do nada, ele não podia mais ter as roupas, ela só tinha roupa curta antes, e tal, e ela era uma mulher, uma mulher muito bonita, e aí, ele foi, ela fica, eu comecei a discutir, ela começou a falar, eu meti a mão, igual era antes, era filho de, mulher de traficante, de bandido, e agora, ela está lá, e eu tinha outros compromissos, falei, eu vou ter que ir lá na sua casa, vamos lá, vamos lá, fui lá na casa, e sentei, e sentamos, e chorou, e ela não queria mais saber, enfim, aquele foi um dia importante, na conversão dele, porque, o casamento dele ia acabar, esse irmão, o ano passado, não, é, é, em dezembro do ano passado, ele tinha feito o convite para mim, o pastor Agatha vai casar, a Agatha é a menina, que por causa dela, que ele foi para a igreja, e ela era noiva, do filho do pastor, lá do interior, onde ele mora, agora ele mora no interior de São Paulo, e ele é pastor, ela falou assim, então Agatha vai casar, e eu queria que o senhor fosse padrinho, a data é tal, só que para mim, meu irmão, minha agenda não é fácil, e eu falei, eu faço todo o gosto, mas nessa data, eu vou, eu não lembro, eu estava no Nordeste, sei lá, eu vou estar em tal lugar, eu estava em Israel, eu ia estar em Israel, ia vários dias, era o primeiro, eu falei, não vai dar, pensa, convite, não sei o que, ele mudou a data do casamento da menina, ele falou, não, ela passou, pelo amor de Deus, então vamos mudar, que dia o senhor pode, dia tal, então vamos casar nesse dia, aí, fui lá em Lins, e fui o padrinho de casamento, participei lá da cerimônia, e o Claudinei hoje é um homem manso, crente, casamento, que pode dar palestra de casamento para o que for, um homem de Deus, um homem que compartilha a palavra, prega com graça, com emoção, ganha almas, Arcilenei a cantora, daquelas cantoras que arrebata a igreja, ouvindo ela cantando, a Agatha, uma mulher que casou com o filho do pastor, os dois meninos, ela tem dois meninos mais velhos, os dois meninos na igreja e tal, tudo fica no lugar, quando você se coloca debaixo do jugo de Jesus, e eu encerro essa palavra, falando o seguinte, logo no começo eu disse, para quem é esse convite? É para crente ou para quem não é crente? É para discípulo, para judeu, para grego? Esse convite é para quem está cansado, e se essa noite tem alguém, que está cansada, cansado, mesmo que você seja crente, talvez você não tinha entendido esse texto, e Jesus disse, se você quer descansar, venha a mim, e caminha no meu jugo, e você vai aprender a ser manso e humilde, de coração, você vai aprender humildade comigo, você vai aprender mansidão olhando para mim, não é um curso, não é um negócio que você compra, que você atinge, não, venha a mim, e você vai encontrar descanso, para a sua alma, e eu vou entregar o microfone, mas antes eu queria fazer uma oração, uma oração para quem precisava ouvir essa palavra, essa palavra, então eu vou fazer um apelo, um apelo, se você precisava ouvir essa palavra, e você precisa dessa paz na sua alma, eu queria que você viesse aqui a frente, eu quero fazer uma oração por você, eu quero fazer uma oração por você, eu não sei ficar insistindo, você está entendendo? se o Espírito Santo falou, você sabe quem você é, então vem, em nome de Jesus, Glória a Deus, feche seus olhos, só quem precisa, não precisa fazer barulho, vinde a mim, vós que estáis cansados, e oprimidos, aleluia, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, para a vossa alma, esse não é um convite, para quem não é crente, ou para quem é crente, ou para quem é católico, ou para quem é presbiteria, não, é um convite para quem está cansado, é um convite para quem está cansado, quem me vê assim, orando, e lendo a Bíblia, não pode entender, o que me aconteceu, fui um bêbado arrogante, agressivo e vaido, e o meu maior inimigo, era eu, quantas vezes fiz chorar, minha família, meus vizinhos, quanto eu escandalizei, mas existe um carpinteiro, que endireita o que está torto, e foi em suas mãos, que eu me endireitei, minha vida agora é outra, eu só ando com Jesus, sou guiado pelo brilho, de sua luz, eu não sei cantar, só presta atenção na letra, minha vida agora é outra, minha vida agora é outra, com Jesus vivo contente, mudou tudo para melhor, completamente, eu vivia louco, eu não consigo, com a outra música, não está batendo, eu vivia louco, pelas madrugadas, mais perdido, mais perdido que cachorro, em procissão, eu achava que era o rei, o rei da cocada preta, mas eu era um escravo, do capeta, essa é a minha história, só depois que eu quebrei, bastante a cara, por haver colhido, tudo que eu plantei, só depois de ter chorado, como eu fiz outros chorarem, foi aí que os meus joelhos, eu dobrei, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui está de pé diante de mim, e diante do Senhor, homens, mulheres, jovens, casais, maridos, esposas, filhos, pais, que ouviram a tua palavra, que ouviram o teu chamado, que ouviram o teu convite, vinde a mim, se você está cansado, se você está sobrecarregado, e eu te aliviarei, aprendam de mim, aleluia, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, nós não estamos aqui de pé, porque achamos a pregação bonita, chique, nem nada disso, mas porque estamos cansados, aleluia, e o Senhor tem o seu método, de nos fazer descansar, e nós queremos sair daqui hoje, junto contigo, debaixo do mesmo jugo do Senhor, queremos sair daqui hoje, andando contigo, queremos sair daqui hoje, caminhando com o Senhor, e aprendendo do Senhor, o que é mansidão, aprendendo do Senhor, o que é humildade, aprendendo do Senhor, como é que um marido deve agir, uma esposa, um pai, um filho, um crente, nos ensina Senhor, hoje e essa noite, nós saímos daqui, caminhando do lado do jugo de Jesus, porque é só assim, a nossa alma pode descansar, em nome de Jesus, oramos agradecidos, amém, Deus abençoe vocês, volte para o seu lugar, louvando e glorificando o nome do Senhor, amém. Aplausos